A cerimônia de posse do novo prefeito de Rolim de Moura aconteceu no dia 31 de dezembro de 2020 Aldo Júlio e os nove vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a Legislatura 2021-2024 A gente está trabalhando desde o dia que ganhamos a eleição, montamos a equipe de transição, não para E daqui a pouquinho a gente vai ter a primeira reunião com todos os secretariados para poder já apresentar a população E a partir da semana que vem começar os trabalhos já sobre nossa gestão E a missão é essa, é arrumar Rolim de Moura, essa é a nossa missão, é a nossa vontade, é o nosso desejo Uma Câmara nova, uma Câmara que está empenhada em nos ajudar E eu espero conseguir contribuir com a sociedade de Rolim de Moura, que esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo Por cinco votos a quatro, o vereador Claudinei Fernandes de Souza, Claudinho da Cascaleira Foi eleito presidente da mesa diretora da Câmara de Rolim de Moura para a Bienio 2021-2022 É um cargo realmente de muita responsabilidade, mas com muita tranquilidade eu assumo Porque eu sou o presidente, mas toda decisão aqui no plenário será decidida entre os nove, no colegiado Então vai ser muito mais fácil trabalhar, vai ser tranquilo, vai ser muito leve esse fardo ao qual estou recebendo Já a única mulher eleita, Juliana Antunes, ficou como primeira secretária Seguiremos quatro anos unidos por Rolim de Moura e quero, junto com os meus amigos, realizar um excelente trabalho Claudinho da Cascaleira disputou a presidência com o professor Rony Tom Porém, os ânimos entre os vereadores já esquentaram na primeira sessão Quase houve uma divisão, mas o presidente da casa de lei diz que isso não aconteceu A nossa parte, nós faria a mesa como presidente, vice-presidente completo Nós cedemos, nós pedimos a renúncia para que a democracia acontecesse E o que aconteceu aqui hoje vai ser o que vai acontecer durante os quatro anos de Rolim de Moura E aí